Torcedor Botafoguense, pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui, ó, Bastidores da Arquibancada com um show de informações aqui no canal que é a voz do torcedor do Botafogo de futebol e regatas no YouTube. É com imenso prazer que estamos aqui com você, seguidor dos Bastidores da Arquibancada, trazendo as notícias do Botafogo. Gente, é o seguinte, vamos lá. Temos inúmeros assuntos, desfalque aí do Lucas Fernandes, provavelmente o atleta com problemas musculares não enfrenta aí o Goiás Esporte Clube, essa é a notícia de momento, não tem treinado atualmente e é desfalque certo contra o Goiás. Vamos falar também de outro assunto relevante, Luiz Castro, falando sobre a mentalidade vencedora, algo que a gente já defende aqui no canal há muito tempo. O Rafa sempre defendeu a mentalidade vencedora, que o Botafogo viesse equacionar as suas dívidas, que viesse ter uma gestão profissional e o Botafogo pretende realmente implantar esse sistema e esse é o legado que o Luiz Castro deseja deixar no Botafogo. Muito bom, muito bom que ele venha trazer à tona para a imprensa e principalmente para você, torcedor do Botafogo, que o Botafogo está aí buscando novos horizontes. Gente, é o seguinte, vamos lá. Você que é doador de sangue, eu vou pedir aqui um favor a você, torcedor do Botafogo. Nosso irmão de camisa, Jonathan Marinho, se encontra no Hospital dos Servidores do Estado, na Praça Malá, internado há mais de um mês, desempregado, com leucemia e precisa urgentemente de doadores de sangue. Você que pode doar sangue, procure o Banco de Sangue do Hospital dos Servidores, em nome de Jonathan Marinho. E queremos terminar esse vídeo agradecendo a um jogador do Botafogo, que nós fizemos também uma vaquinha, na qual eu vou deixar aí para vocês, o ID, melhor dizendo, o link da vaquinha, se você quiser contribuir com o Jonathan, não somente com a doação de sangue, mas com qualquer ajuda financeira. Tem um jogador no Botafogo que deu realmente um exemplo para todos nós. Muito obrigado a você. Pediu para não deixar o nome. ofertor 5 mil reais para o Jonathan, uma atitude louvável desse jogador, que eu já admirava como profissional. Quero passar isso para o torcedor do Botafogo, porque existem também profissionais do futebol que são exemplos, como homem e como atleta. Para você que pediu para que a gente não pronunciasse seu nome, porque você não quer o galardão. Você fez de coração. Eu te agradeço. Em nome do Jonathan Marinho, em nome aí do Thiago Andrade, do Resenha, muito obrigado de coração. Você serviu como um exemplo para todos nós e muito obrigado por ajudar o Jonathan nesse momento tão difícil. Deixo aqui um forte abraço a toda a torcida do Botafogo em todo o Brasil e no mundo. E a qualquer momento podemos voltar com novidades e informações do Botafogo de futebol e regatas no seu canal no YouTube.